Viva a Itália em sua casa! Viva a Itália em seu desejo. Eu queria ter em contato, novamente, com o ato de desenho. Como criança, eu estava muito estressado por os homens. Você é muito bom, você é muito bom desenho. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E, no final, eu completamente deixei de desenho. Então eu queria reconhecer essa linguagem em uma forma mais natural, fisicamente, imediata maneira. É o que me moviu. Simona estava muito interessada em explorar o espaço com o corpo e usando a dança como linguagem. Então nós fomos muito próximos. Nós tivemos esse desejo de encontrar uma linguagem que era algo entre os dois. Tudo começou dentro das escolas públicas. em Roma, dentro de um grande projeto chamado MUSE, que é um projeto europeu que trabalhou sobre social inclusão através das artes. Então nós trabalhamos, especialmente nos subúrbos das grandes cidades, dando a oportunidade para as crianças para explorar e usar muitas linguagens diferentes para encontrar os outros. Isso foi o contexto em que tudo foi criado. Tudo foi criado. Tudo foi criado. Tudo foi criado. Isso é um projeto de criado. Então nós continuamos investigando e pesquisando, criando novas coisas com crianças. Isso não é nosso projeto. Simona e eu. Tudo foi criado com crianças. começando com os seus sentimentos, começando com os seus desejos, começando a ouvir eles. começando. Então nós não precisamos muito tempo para colocar eles juntos. É algo mais instintivo. Nós achamos uma coragem, achamos um ambiente para cada treinamento. E nós combinamos o propósito para criar um tipo de arco. para criar um tipo de arco. Não é nós. Não é nós. Não é nós. Desigamos os propósitos. É realmente algo coletivo. Nós construímos com crianças. Nós trabalhamos com crianças. Todos os anos tentamos fazer diferentes experimentos com elas. Nós tentamos nunca repetir as mesmas experiências. Porque nós queremos que nós, como elas, em um campo desconhecido, como crianças são quando nos encontramos. Então isso é muito horizontal. E eu acho que é muito educativo também para eles trabalhar com os adultos no mesmo nível. Então nós temos um tipo de experiência, um tipo de história, mas nós não ensinamos. Nós somos diferentes, porque nós temos no corpo, outras histórias, muitas experiências. Às vezes eles são pesadas. Mas é muito legal para caminhar juntos, não? Eles, com essa consciência aberta e corpo, e tudo que é possível. E nós, com nossa experiência. E nós aprendemos um outro. Assim. Música Legenda Adriana Zanotto